Rapazes, o patrocinador deste vídeo, como é habitual, é a Solver. Do maior casino licenciado em Portugal, ontem com o código window, o dobro do primeiro depósito, até 100€, 25 pinos grátis. Tem também, se fizerem apostas esportivas, 30€ por cada 10€ apostados. Tudo isto com o código window. Entra pelo link que está no comentário afixado. João, com a responsabilidade. Temos o novo Top G de Portugal a seguir. Eu estou ansioso. Estou ansioso para este. Estou ansioso para este. Mais um boneco. Não sei Anselmo, vamos ver. ... com uma pequena história. Há um mês atrás eu tive a oportunidade de trazer o NERB ao meu podcast e com ele veio o Paki. E eu ao conhecer o Paki, descobri que o Paki deve ser a pessoa que mais percebe sobre as personagens de Instagram com que eu gosto de gozar. E ele deu-me provavelmente a melhor relíquia. E quando falamos de personagens de Instagram, eu gosto de pensar nelas como uma correncia mesmo. Como dinheiro real, físico. E o Paki deu-me esta perla que se chama Tiago Guerra Oficial. Ora, o Tiago Guerra teve muito tempo nas sombras, mas recentemente emergiu um TikTok do window a falar sobre ele. E nesse dia eu soube que está na altura de parar de adiar este vídeo. Ah, fui eu. O meu plano era tentar... Foi eu que te fiz perceber que este gajo é conteúdo. A sério, mano. Tentar ir a Lisboa e tentar convencer o Paki a gravar um vídeo comigo. Só que eu nunca fui a Lisboa, então este vídeo ficou sempre no plano de trás. E agora vocês perguntam-se, quem é o Tiago Guerra Production? Tiago Guerra é uma pessoa que está a atravessar a sua crise de meia-idade quando tens 25. Todos os rapazes têm uma fase canónica entre os seus 16 a 18 anos em que ficam no espectro de política. E agora é conceito política. Eu incluso. Por isso, nada do que vamos ver hoje do Tiago Guerra é para levarmos muito a sério. Mas eu acho que ele quer que nós levemos isto a sério. Vou dar-vos o meu TikTok de introdução, Tiago Guerra. Isto é o gajo do Apple Corsa. É o gajo do Corsa. Mas esse meu TikTok ficou bastante viral. Não é meu. Foi uma conta de clipes à toa que meteu isso. Mas é. Isso ficou bastante viral. Pronto. Porque o gajo é um boneco daqueles bonecos à sério. Mas vamos ver. Pelos vistos há muito mais conteúdo dele. Eu nunca vi nada a não ser aquilo a que reagimos naquele clip sem contexto do outro gajo. Portanto, vamos ver isto. Hoje em dia já não têm dignidade pelo próprio nome. As pessoas já não têm dignidade por elas próprias. Como é que vocês querem ser respeitados na sociedade se vocês não são inteligentes? Primeiro tudo, estes painéis de som aqui atrás estão a fazer uma swastika. E depois o Tiago é muito fixe porque ele fala como se tivesse fumado 10 massas de ventilo. Todos os dias. Tipo, o Tiago está em permanente dor de garganta a falar. Eu quando entro numa conversa as pessoas ficam parvas. As pessoas ficam de boca aberta a pensar. Como é que ele é teu nome e já sabe estas coisas todas? É pá, é que eu odeio vir aqui e darem re-leite com o Tiago Guerra. Mas é o que me acontece. Eu quando entro numa conversa as pessoas ficam tipo Como é que tu sabes isso? Como é que eu sei as leis de ****? Percebem o ângulo da piada, não é? Esta é daquelas que eu posso ou não cortar na edição. Vai ah, mas o Tiago tem bué da confiança mesmo. O Tiago tem a certeza que sabe merdas que nós não sabemos. Será que o Tiago Guerra falaria comigo e pensava Fogo, este cajo não sabe mesmo nada. Não fazem isso, as pessoas são burras ao ponto de não se lembrarem que existe o Google. Eu percebo o que o Tiago está a dizer. A malta tem que ser mais pronta, mas isto não é... Eu odeio que esta malta faça parecer. E eu não sei porque que isto acontece sempre. Há este sal dos ismozinho de A geração de hoje em dia não faz isto e a anterior fazia. Mano, calma. Ok? Há sempre esta mania da geração anterior é que estava bem e a nossa é que está mal. Não sei. Tu tens voz de 70 mas não tens mais de 20. Sim, as pessoas deviam ter mais prontidão e à vontade e tomar a iniciativa, sim. Há pessoas para tudo. Há pessoas que simplesmente não querem tomar a iniciativa. Tiago, podemos ser só eu e tu a tomar a iniciativa. Os dois lobos solo. Os dois lobos alfa que vagueiam pelo sombrio. Pronto, eu vou continuar. Eu adoro quando um TikTok começa com podem haver mulheres. Eu já sei. 218 likes. Este fez números. A realidade é que há mulheres aí por aí dizer-vos com todas as letras que vos amam, com todo o coração e ser umas cobras autênticas que se for preciso dessa mesma noite vos vão trair. Errado Tiago. Mulheres não traem. Mano, mas quem é que duvida? Tipo Tiago, pensa comigo. Tiago, calma, atenção. Não estou contra ti. Mas quem é que duvida que mulheres e homens traem? E quantos homens é que não dizem que amam completamente e traem também? Nomeadamente eu e tu, Tiago. Tu sabes o que é que nós fazemos. De inicial tem que vir da vossa cabeça. A vossa cabeça tem que estar certa. Vocês têm que estar felizes. Sozinhos. Vocês têm que estar bem. Sozinhos. Tiago, tu achas que se eu estivesse bem sozinho estava a abrir uma summer's bee a ver o teu... A ver o teu TikTok. Tu achas que estamos com conversa de quem está bem, Tiago? E tu tens namorada? Bitch, eu tenho 22 anos. Eu não preciso ter uma namorada agora. Agora eu posso ter 20, 30, 40, 50 namoradas ao mesmo tempo. Ok. O Tiago tem 22 anos. Eu não sabia que o Tiago tinha... Agora eu posso ter 20, 30, 40, 50 namoradas ao mesmo tempo. Ok. O Tiago tem 22 anos. Eu não sabia que o Tiago tinha 22 anos. Pensava que ele era mais novo. Bitch, eu não preciso ter namorada agora. Precisas sim, Tiago. Não, claro que não precisas ter namorada agora, Tiago. Mas... Ouve-me. Ouve-me. No espectro de alguém que... Não sou moralista. E nunca fui. Mas, Tiago. O que tu disseste neste vídeo é... Quotes de 2015 do Facebook de Swaggers. Do tipo, ela diz que te ama mas pode trair. Ya, Tiago. Nós sabemos. Eu ainda vou ver mais vídeos teus. Mas é bom que tu tenhas opiniões mais polémicas, Tiago. É que se ficamos por isto... Antes de irmos para mais um sobre mulheres, que tenho a certeza que o Tiago guerra terá. Vamos ver mais um TikTok financeiro. Qual é móveis a crédito? Quem é que inventou esta ideia? E ainda pior, quem é que segue esta ideia? Por acaso, alguém me pode explicar de uma vez por todas qual é o problema de comprar a crédito? Eu estudei economia no secundário. Eu tirei curso de economia na Universidade de Coimbra e na Universidade de Lisboa. Não acabei nenhum destes últimos dois, mas tirei-os. Comecei-os. Comecei-os. Eu contei a iniciativa, disse o Tiago. Não me foda um juiz. Porque qual é o problema? É se tão mau? Tipo, comprar estas merdas a crédito? Se o que é estranho é comprar um iPhone car, pronto. Mas se tu de facto precisas de um telemóvel, digamos, para trabalhar e não tens 800€ para dar, mas podes pedir um empréstimo e comprar isso e pagar mais que isso. Por acaso, eu sou contra os empréstimos. Sabem disso? A não ser em casas. A não ser criado de habitação. Normalmente sou contra todos os empréstimos. Exceto! Exceto! Se vocês efetivamente usarem isso para comprar um iPhone para criar conteúdo para redes sociais. Eu acho que isso é das únicas merdas que eu até acho que pode fazer efetivamente uma diferença. Se vocês têm aptidão para ser criadores de conteúdo, mas não têm dinheiro para uma puta de um iPhone, eu não acho horrível a ideia de você. É uma merda que vocês acabam por ter dinheiro para isso na mesma. Se for para não perder liquidez, agora acho estúpido se vocês não tiverem a maneira de ter esse dinheiro, obviamente. Mas se for para não perder liquidez, uma merda de um iPhone, tipo mil paus, pá, consigo perceber. Não aprovo, atenção, tem que ser o último caso, mas é isso. Se for para fazerem uma substituição para um iPhone para conseguirem criar conteúdo com qualidade, porque a diferença é da noite para o dia, obviamente. Se vocês criarem conteúdo com o Samsung ou com um Android qualquer, se depois passarem para criar conteúdo com um iPhone, não tem nada a ver, porque não está tão apto para as redes sociais. Já falámos sobre isto 50 vezes. Não é discussão Android versus iOS, é simplesmente as criadoras de conteúdo ou não és. Estão simples quanto isto, ok? Para cá é o dos piores créditos. Já falei disto mil vezes. Inclusive, eu recebo e-mails mesmo semanalmente de pessoal a pedir-me ajuda porque fez empréstimo para um carro e porque não consegue de nada pagar o empréstimo para o carro ou porque foi despedido ou porque aconteceu alguma merda. Portanto, eu quando vos digo que não façam empréstimos a carros é porque eu sei, por experiência e pelos e-mails que eu recebo constantemente que não, não é uma boa ideia. Uma ideia de merda. Pior é para casamentos. Mano, essa eu nem vou falar sobre isso. Nem sequer quero entrar nesse tópico aqui, mano. Empréstimos para casamentos, não vamos falar sobre isso. Por favor. Caralho. A questão é que se vocês caem no scam de pedir um empréstimo para um casamento, algo na vossa vida está muito pior do que o problema de vocês que pediram empréstimo para um casamento. Toda a vossa vida está com um problema enorme. Não é só isso. Esse não é o vosso único problema, certo? Relativo. Se fizeres do teu carro de trabalho e fonte de rendimento acho que é um bocado relativo. Epá, está bem. Vais o quê? Arranjas maneira de monetizar esse carro? É isso? Que vais ser um Uber? Talvez. Se calhar há uma exceção à regra, mano. Mas nós temos sempre que generalizar. Há sempre exceções à regra. Atenção. É o que eu estou a dizer. 99% das pessoas que pedem empréstimo para um telefone não deviam pedi-lo. Certo? Agora, estamos a falar aqui da exceção à regra. E para os carros também deve haver uma exceção à regra. Vamos encontrá-la de certeza. Temos sempre que generalizar para dar exemplos. Senão não vale a pena, não é? Mas é isso. Mas é isso. É das maneiras que o jovem mais se fode. É pedir empréstimos. Portanto, tenham atenção. Não sei. Já falei disto boé da vez. É sempre polémico porque Não, mano. Mas eu fiz empréstimo e não me fiz. Ok. Estamos a generalizar. 100€ em juros, tanto. Até há a boé de empresas que é tipo sem juros. Qual é o problema? Isto é uma pergunta sincera. Alguém que tenha acabado... A questão não é os juros, mano. É o motivo pelo qual as pessoas fazem a merda do empréstimo para o telefone. Ok? É isso. Já falámos sobre isto. O curso me pode explicar. Tipo carros. Comprar um carro em empréstimo. Sei que é estúpido. Porque o carro perde imenso valor. E é isso. Não sei mais. Na verdade não sei mesmo mais porque é que é estúpido. Acho que é a única. Mas comprar acenas a crédito e ter aceitado errado. É que há uma aplicação que diz. Olha, compra esta merda a crédito e não paga juros. E eu estou sempre tipo... Hum... Ainda vou aparecer aqui de Lambo. Deixem-me... Deixem-me ter esse cartão que eu ainda apareci a girar de Lambo. Não gostei do conselho financeiro, Tiago. Não gostei do conselho financeiro, Tiago. Podias ter sido mais... Sei lá. Não comprem casas. Uma merdaço, Tiago. Dá-me... Dá-me substância que eu me possa agarrar. Temos uma data de mulheres a ganhar milhares de milhares de euros. E depois temos pessoas nos comentários de publicações... Ah, está a ganhar milhares de euros e não faz nada. Vai trabalhar. Ela não tem que ir fazer nada. Enquanto tiver milhões de homens, abaparem-se para fotos. Não sei se meti a hashtag inspirational. Alhar foste um bocado liberal com o uso desta hashtag. Algum de vocês já pagou-me um OnlyFans? Primeiro de tudo, concordo com o posto do Tiago. Pessoas que criticam OnlyFans, para mim, estão abaixo de pessoas que compram OnlyFans. É que compraram OnlyFans, pronto. Olha, façam o que entenderem. Vossa moca, não é? Agora, pessoas estão tipo... Ah, porque é que vocês estão a fazer... Estas gajas não fazem um caralho... Mano, um OnlyFans deve dar trabalho. Imagina agora tu postares fotos nua, ou semi-nua, e depois estás nas compras no ping-doce e alguém te reconhece de um OnlyFans. Deve ser a cena mais constrangedora de sempre. Tu tipo, cada vez que eu tenho que tirar uma foto com um subscritor, eu penso... Chega em Portugal lá foi poucas. Deve ser chatíssimo. Malta, escolhem vocês. É a vossa escolha. Financeiro ou mulheres? Eu não preciso te perguntar para saber que vocês escolheram mulheres. Um homem dá atenção a mulher em troca de sexo. É assim que deve ser. O problema de hoje em dia é que temos inúmeros homens a darem atenção grátis às mulheres. Fala por ti, guerra. Fala por ti, eu cobro sempre. Eu mando um comentário e fico logo. Ah, custaste? 50 cêntimos. Para não ficares com mania. Aliás, eu quando te comento a foto de uma mulher deixo logo o número da MBWay. Para deixar as merdas claras. O que posteriormente faz com que ela apenas escolha o top 1% de homens. Isto é bem bonito. Eu acho que o Tiago... O Tiago é do género. Ele vai para o Corsa. De manhãzinha. Tipo 10 da manhã. Estica as mãos. Ok. Deixa-me lá ver. Tem... Leva o PC. Vamos ver? Leva tipo o portátil. Mete o portátil no colo. Mete o podcast do Teitadar. Ok. Vamos. Bora. Vai parando. Ok. Este ponto é fixe.tiktok. Boom. Grava o TikTok. Ok. Vamos continuar o vídeo. Este ponto é fixe.tiktok. Isto é tipo a vida deste gajo. Deste Tiago. É literalmente isto que este gajo faz. Por isso é que ele grava todos com a mesma roupa. No mesmo carro. Grava tipo 10 seguidos. O que o Teito disser que é mais ou menos fixe. Ya. Vamos a isto. Vamos a isto. Este é um bom argumento mano. O tradutor mano. Literalmente. Este gajo. Eu ainda não vi um clipe deste gajo. Que eu não tenho ouvido já 50 vezes. De algum teito. Ainda não houve um. Estás a perceber. É bem engraçado. É que ele diz que é fraseia de outra maneira. Sei lá. Para dar uma entuação diferente à cena. Não. É literalmente. Word for word. O que o gajo diz. É bem engraçado. Eu. Querem mulheres. Vocês vão ter que trabalhar arduamente para conseguir. É o que eu estou a fazer guerra. Todos os dias. Primeiro passo para eu conseguir mulheres. Sabes o que é que eu já estou a fazer guerra? Estou a comprar um telemóvel. Espera aí. O que é que o gajo disse? É o que eu estou a fazer guerra. Todos os dias. Primeiro passo para eu conseguir. Quando comente a foto de uma mulher. Deixe logo o número da mbw. Para deixar as merdas claras. O que posteriormente. Faz com que ela apenas escolha o top 1% de homens. E quem é que é o top 1% de homens? Eu. Querem mulheres. Vocês vão ter que trabalhar. Eu pensei que ele ia dizer que era o top 1% de homens. Eu gostava de ter ouvido isso. É arduamente para conseguir. É o que eu estou a fazer guerra. Todos os dias. Primeiro passo para eu conseguir mulheres. Sabes o que é que... Atenção. Vou repetir. Tudo o que esse gajo diz. Lá no TikTok. Não vi os TikToks todos. Mas até agora é tudo bastante coerente. Simplesmente já. Voltamos só a ver um tradutor. Eu já estou a fazer guerra. Estou a comprar um telemóvel. Um live tradutor. Não estou a comprar já tudo. Estou a comprar a prestação. Vamos girar a roda malta. Isto está... Isto está em... Não está em minhas mãos. Não sou eu a escolhê-los. Finanças. Temos finanças malta. Vamos a finanças. Vamos a mais um de finanças. As pessoas têm que começar a deixar de pedir apoios e subsídios ao governo. Eu adorava... Sabem o que é que eu adorava? Eu adorava com um pai de uma família de quatro. Visse isto. Tivesse a receber o subsídio para alimentar os produtos e ficasse... Ah ok. Já, parei. Malta. Esta semana comemos iPhones. A crédito. Desculpa. Tenho que largar. Correu bem à primeira. Se calhar era demasiado à segunda. Tem razão. Vocês vão ao supermercado e vê os produtos a subirem. Vocês não têm que estar constantemente a pensar de novas formas de dizerem ao governo para baixar a inflações. Tipo se apropriasse. as aides que os produtos chegam a ganhar. Este gajo publicou isto. Ser 70% mais caros. Não achas? Não achas que nos devíamos ficar um bocado? Eu percebo o teu lado de... Não se preocupem com a inflação e ganhem mais dinheiro. Mas... A razão por que não ganhamos mais dinheiro é por causa de... No podcast do Tate que ele viu antes de fazer este TikTok, por acaso o Tate não falou sobre a inflação. Ele nem se dedicou... Nem se deu ao trabalho de ir ao Google ver o que era a merda da inflação. Esta inventei um bocado, não sei. Mas malta... O Tate fala da inflação, mas não explica. Como é que ele vai saber o que é que é a inflação? Obviamente. Obviamente vocês sabem. Não há homem a dar conselhos de mulheres no TikTok sem ter um curso. Só que o curso do Tiago Guerra é bué tranquilo. Porque é um curso de Telegram. Não sei como é que ele monetiza isto. Não sei como é que ele pede dinheiro. Ele mete aqui bué da frases motivacionais. Tipo mete aqui o aumento de peso dele. Grande Guerra. Shoutout. Eu tenho o metabolismo mais acelerado que podes encontrar. Pai... E o Telegram dele é bacana. Eu não quero mostrar muito porque de facto está atrás de uma paywall e... Afinal temos um bom em comum. Temos um bom em comum. Temos os dois o metabolismo mais acelerado que podes encontrar. Tô fudido. Temos um bom em comum afinal, Tiago. Vamos ser melhores amigos. Parece estar promovendo-lhe um scamper e se quiserem entrem. Se se identificaram com o Tiago Guerra, força. O ano era 2018. Desafiaram-me a comer uma fatia de limão de uma bebida. Acham que eu recusaria um desafio tão simples quanto este? Bem, nota-se que o Guerra é um puto normal. Simplesmente agora está neste rabbit hole de guerra. Aposto o que quiseres. Aposto contigo. Porque eu, aos meus 17 anos, malta, aos meus 17 anos, eu era um puto mais estúpido. Tipo, eu não sabia nada do mundo e era tipo anti-ideologia de género, anti-ideologia de género. Cabe naquelas cenas de Ben Shapiros e assim. E agora estou tipo... Olho para trás e... Era um puto estúpido. Não sabia de nada da vida. Tipo, guerra mudou para isso. Enquanto o homem, a tua vida nunca vai ser fácil. Vais ter que ir contra todas as dific... É verdade. Hoje estive a jogar três horas de Minecraft para fazer uma farm de creepers. Está mesmo fudido. Nem estou a brincar. Farm de creepers é complicado porque tens que arranjar bueda... Bueda trepedores. Malta, numa nota final... Não me deem... Obviamente, a minha comunidade eu nem preciso dizer para dar oito ao Guerra. A minha comunidade vai me dar oito a mim. Guerra, pareces-me um puto bacano. Força nisso. Continua na tua cena. Eu vou estar a acompanhar definitivamente. E quem sabe, Guerra, eu e tu podemos fazer aqui uma coligação porque eu acho mesmo que tens potencial. Eu também tenho um metabolismo bem acelerado. Tu metes-me todo bombado como tu estás. Malta, obrigado por terem assistido este vídeo. Se gostaram deixem um gosto. Eu não acredito... Bem... Engraçado. Engraçado. Foi um vídeo engraçado. É isto. Claro que esta epidemia tinha que chegar eventualmente. Não... Temos sempre delay, mas... Mesmo com delay ela chega cá. Não há problema. Então... É isso aí...